No campo de futebol. No campo de futebol, onze jogadores se preparam para jogar e começam a se esquentar. Dois jogadores começam a se esquentar. Quatro jogadores começam a se esquentar. Seis jogadores começam a se esquentar. Oito jogadores começam a se esquentar. Dez jogadores começam a se esquentar. Onze jogadores começam a se esquentar e o juiz apita e é dada a partida. Dica se aproxima e chuta a bola. É gol, é gol. Não, que decepção. De novo o juiz apita. Miquita se aproxima e chuta um bolão. É gol, é gol. Não, que decepção. De novo o juiz apita. E lá vem Miquita e ele chuta. É gol, é gol. Não, que decepção. De novo o juiz apita. E lá do meio do campo Mica chuta com força. É gol, é gol. Gol. Olé, 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 olá. Mica, Mica. Olé, 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 olá. Mica, Mica. Olé, olé, olá. Mica, Mica. Olé, olé, olá. Mica, Mica.